E aí, pode soltar o bicho, mano? Pode. Aê, satisfação mesmo? E aí, família, cola um pouco mais pra frente, ó. Na humildade, vai ficar da hora. Cola um pouco... Putz, sei não, sei se tá com outro motivo. Vai pra cá. Aí, ó. Vem chegar com a mão pra cima aí, família, na humildade. Quem não vier com a mão pra cima vai tomar enquadro voltando pra goma. Aí, ó. Oi, ó. Ninguém quer, né, mãe? Tira, ó. Enquanto minha mãe tiver que visitar, eu não vou descansar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. História é a única opção. Não existe plano B. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Senão vem o ô. Ô, 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 ô. Passou. Vai. Pode abaixar um pouco o pitch que vai ficar difícil pro povo ouvir. A humildade vai ser valer essa fita aí que eu já percebi. Ih, tô vendo esse cara nessa pegada. Ele identifica, não vai arrumar nada quebrada. Vai, tô com o pé descalço. Vai falar que é murica. Todo dia é isso. Todo dia um novo story. Todo dia se achando que é pretão que vai pra casa branco. Corre. Vai tomar no meio do seu cu, camarada. Você sabe que agora não socorre. Fica quietinho, senão vai cantar a Justin. Tá um sorry. Quando eu falei que tava com o pé descalço tocando esse chão. Pode abaixar o pitch pra ficar mais claro pra ouvir o povão. Só que você quer um otário por isso. Se perde, sabe que você é mal aqui no caminho. Falando que usou do corpo o murica. Mas fica puto quando o corpo e o tio. Você tá mudando a vida como jora. E uma conhecida de compilation. Acho que você não é o MC. Faz uma música, brisa de station. Você tá me olhando com o pé no chão. Por isso agora você não vai pegar. É que eu sou um build, eu vim de lá. Então pode olhar do jeito que meu pé vai ficar. Vai ficar aqui. Com essa aparência. Tô um pouco me fodendo. Você não vai ser um texto da minha vivência. Você falou do guim em vez. Eu já ganhei da minha referência. Quanto o murico, o cara que sempre inspira. Nem sabe da sua existência. Não sabe da sua existência. Por isso que agora você arrumou treta. Eu não quero olhar o cara a cara a cara. Ele é o cara que me inspira fazendo suas letras. É diferente a forma de inspiração. Eu não sou um espelho, eu não imito. Por isso que você é um otário. Quando eu vejo copia, truta, eu me rito. Mas a sua admiração tem que entender, favela. Que às vezes pode mudar quando você conhece ela. Às vezes o cara é uma fita na letra. Aí na frente eu falo do cu. E você tem que entender. Pai serão que ajudam os outros. E não mora lá. Toma cuidado com o que você fala. Isso daí é uma precipitação. E você é um cuzão. Toma cuidado, referência na imitação. Eu olho o cara e vejo as letras. E uso como referência. O cara não sabe da minha existência. Mas faz as letras pra virar resistência. Coisa que você nunca foi. E se maldade não vai ter boi. Ô maloqueiro, você nunca foi resistência. Nessa pegada, isso é um fato. Ô playboy, quem que banca a sua faculdade? Quem te deu o seu play 4? Eu sei o play 4, mas eu estudo, faço faculdade. Enquanto você que vem da minha quebrada. Quer rimar por em outra quebrada. E vir na maldade. Pra mim você é um otário. Eu saio em compilêncio. Você ficou com inveja. E eu fui por rio. É só parar de ignorar a minha caminhada. Que alcança o que almeja. Tô pouco me fodendo. Eu sou hip hop. Se que atrás de câmera, nós é cultura e pokebop. Aí, maloqueiro, você quer aparecer no vídeo? Sai da batalha nessa fone. Vai pro câmera primeiro. Fora da câmera, nós é o hip hop. Nós é pokebop. Por isso que você é o taru. Eu vou te mostrando que você fechou com os top. Isso que eu acho engraçado. Que pra mim o tiauzinho é um animal. Que fora da roda ele sempre me abraça. E na roda sempre ataque pessoal. Ai, 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 ai. Ai, tio, finalidade. Vou quebrar vocês. Fica aí, cara. Porra difícil. Que que é isso, pai? Na hora de edição pessoal. Aê, família. Não dá atenção a ela. Foi uma batalha da hora. Aê, família. Vamos mais pra frente aí, ó. Na humildade mesmo. E aí, família. Olha o direito de voz aqui, ó. Do apresentador, certo? Família. Faz muito barulho pra esse round. É isso. Barulho de quem começou pra quem terminou. Barulho mal pra cima pra quem gostou das imãs de tiauzinho. O opo trago. Diferentemente. Barulho mal pra cima pra quem gostou das imãs de Billy. É isso. Billy 1 a 0. Quem terminou começa aí. Tudo que vai. Volta. Nada está perdido, minha família. O que vocês querem ver? Sangue. Então deixe te abençoar pra ficar interessante. O que vocês querem ver? Sangue. Bata ele, caralho. Bata ele, caralho. É uma rima, é uma mesma clima. Ou você quer mentir e falar que nós dois não é quebrada? Então faça o diferente. Então ouve só esta terra. Enquanto a gente se mata, eles brincam jogo de guerra. Fazer o quê? Posso fazer o quê? Se o grito de guerra aqui vai matar ou vai morrer? Nós pode fazer o quê? É só uma opção. Tiozão, você não está entendendo nada da sua missão. Eu lembro de várias batalhas quando eram antigas. Camarada, você arruma a briga. E nessa pegada, meu truco, você só pensava no rei da barriga. Falando que eu era a sua maior referência. E hoje em dia você está me tratando com indiferença. Ele está falando várias paradas com a minha missão. Vou te provando que ser o rei dessa revelação. Que eu sou o resgate do soldado raio vacilão. A sua missão é execução e a minha é salvo aos meus irmãos. Seu fudido, eu sou forest camp. Até entrar na bala, salvei meu melhor amigo. Tio, você não vai entendendo, tiozão. E a honra em Xará até vendendo os camarão. Fora este gato, então corre, quiague. E ninguém te socorre. Você vai morrer, você vai fazer igualzinho, corre. Por isso que agora você é um baba-ovo. No máximo é sniper americano. Desculpa por matar meu corpo. Eu posso correr, xará, que eu sou o Forest Gump. Mas nessa pegada, você é cabeça de bagre. Eu tinha as penas tortas, eu era igual garricha. Mas me tornei melhor, porque Deus fez só um milagre. De Deus fez um milagre, ô seu otário. Por isso logo agora eu vou mostrando que você é um salafrário. Não existia um Deus, você não entendeu. Que Stenis Barrafeu queimou sua própria filha e não teve o que prometeu. Olha aqui, é, que fusão. Você não está entendendo, vim teu ataque pessoal nosso. Eu vou falar o bagulho aqui na missão. Aqui você fala que Deus não existe, pode parar aqui na função. Mas na batalha do santo é o primeiro a ajoelhar, fazer oração. Terceiro, 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 terceiro. Vamos pedir votação certo, se for pra ser vai ser, deu certo. É isso família, se for terceiro, vocês votam pra dar terceiro, certo? Então é isso mesmo, vamos fazer a votação. Aê família, para quem começou, para quem terminou. Barulho, mão pra cima, para quem gostou das rimas de Billy. Computado, diferentemente, barulho, mão pra cima, para quem gostou das rimas de Tielzinho. Billy, Tielzinho. Terceiro, vamos aí. Terceiro round, são dois rounds, mano. Caralho, os caras vindo que tá. Não sei, pai. Não sei, o que você pediria? Vai, vai. Quem, pai? Aí, um troço. Presta atenção no macarrão. Obrigado. Churrasco na laje, bebendo cerveja, escutando pagode, isso aqui é Brasil. Mata-se cara no brilho, mata-se cara no brilho. Reveja gelada, carne de primeira aí, pra conspitar um perdido e sucil. Mata-se cara no brilho, mata-se cara no brilho. Uau, 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 uau. É, mano. Caralho, eu lembro desse vídeo. Ai, não. Eu dou o teu batalhão no mercado, eu vou aguentar, como ó. Vou entregando as plantas, eu só me envio. Assim no Brasil, gra mim, eu sou seu ingébita. Só esse D-9, camarada, eu tô rebobina, mas selecta. Essa pegada achará, meu mano, o seu medo nós detecta. E esse incêndo nós Fodos Isso é Brasil Gramishow, por isso cê falha aqui E agora eu vou demonstrando que o Cezinho é fraco Já falhou aqui nesse QI Eu sou um MC, antes de improvisada Eu exerço meu free, caro que isso a vida Brasil Gramishow, eu fundo de quintal Cê fundo é São Promo aqui Tô pouco me fudendo e identifico Que é sei lá do samba, do exalta samba Com música de talarico Tô pouco me fudendo pra você Nessa pegada aqui na parada Tô pouco me fudendo, cê se apaixonou pela pessoa errada Não me apaixonei pela pessoa errada Por isso que você é um vacilão Vou demonstrando como na minha frente o Cezinho sempre contusão Pode ser que eu sou exalta samba Fazendo um vício, porque agora cê sabe sai morto Que eu tô a paixão da minha mina Então ela entende, meu corpo é seu corpo Isso é verdade parceiro, cê sabe agora Nessa pegada eu sei que essa zima truta cê decora Mas vai direto pro subsolo Porque eu sou o pele que está parceiro Eu cansei disso, fico carreira solo Fico carreira solo, só que vou soltar Por isso que sua vida não é ligeira Você não fez a carreira solo, tiauzinho que acabou com a sua carreira Na verdade vou te mostrando que logo agora perdeu no caminho Se você era o periquês, era uma sombra e quem acabou foi o Tiaguinho O Tiaguinho pode ter acabado parceiro, então pode pá Posso fazer o que se ele não tá na batalha e não vê o luar Ô parceirão, cê não entendeu, cê não era o cara do samba Agora não sabe, calma Ele não viu o luar, por isso que na minha frente você é cuzão É que mas é louco ou talvez macaco é usar o jomano com os copão na mão Cê falou que é usar o samba, por isso que agora você não demanda Que o filho é a roda de bamba em cima da corda bamba, ele caiu o samba Aê família, faz muito barulho pra essa batalha Família, vocês não amassaram hoje não, mano, sem maldade, grita aí por favor Faz barulho pra essa batalha Certo família, chegando somente esse hot, barulho de quem começou pra quem terminou Barulho mão pra cima pra quem gostou das imãs de Tielzinho Ô putado, diferentemente, barulho mão pra cima pra quem gostou das imãs de B , é isso, moleque, não foi a próxima vez É rapaziada, só que eu não estão, não tem nada pessoal O moleque é mili anos, deixa que nós estamos mais Tá, tá 23 a 2 pra mim, tá ligado Nunca, nunca, eu prova que eu ganhei bem mais É isso, tá bom